Subiu. Sustenta um tempo. Aí, vamos para o quarto movimento. Vai, sustenta. Trabalhando aqui e aqui, bem na região do quadril para a gente sustentar a perna. Mais uma. Vai lá, sustenta. Já estava me desequilibrando, por isso que a gente usa a cadeira como apoio. Aí, perfeito. Solta um pouquinho. Vamos lá. Aqui, sustenta. Aí, vamos lá de novo. Sustenta. É o segundo movimento. Vamos lá de novo. Terceiro movimento. Sustenta. Aí, perfeito. Vamos para o quarto movimento. Subiu. Sustenta.